Não pode ser outro assunto que não a crise que nós estamos vivendo. Aliás, é crise política, é crise econômica, é crise institucional. O país é um post-crise. E ontem recebeu, recebemos, essa Casa recebeu, o Congresso Nacional recebeu, a denúncia do Procurador-Geral da República em relação ao Presidente da República. Primeira vez na história que um presidente é denunciado por um crime, crime comum de corrupção no exercício do seu cargo e que essa Casa, a Câmara dos Deputados, vai ter de se pronunciar, se autoriza ou não a denúncia solicitada pelo PGR. Eu não quero aqui entrar no mérito das denúncias, o Brasil todo já conhece, já sabe, já foi divulgado. O que eu quero aqui reforçar é o que o senador Lindbergh colocou anteriormente, e outros senadores e outras senadoras também colocaram. Não é possível nós seguirmos normalmente as discussões nesse Parlamento, principalmente em relação às reformas, reforma trabalhista e reforma previdenciária, numa situação como essa. Essas reformas foram enviadas ou, se não enviadas, foram apadrinhadas pelo governo que está aí. Um governo que veio com esse objetivo, objetivo de fazer um ajuste no país para que os direitos dos trabalhadores, os direitos do povo pudessem ser relativizados. A troco do quê? A troco do andar de cima da sociedade, dos mais ricos não terem tantas perdas ou não perderem nada diante de uma crise econômica que assola o país e que também tem indicadores internacionais, enfim, assola muitos países além do Brasil. Então, o que nós estamos discutindo aqui, senador Paulo Rocha, é muito grave. Não dá para a gente entrar hoje numa sessão do Senado da República deliberativa como se nada estivesse acontecendo. E nós continuarmos aqui discutindo projetos, votando, debatendo, e o país está derretendo, a economia está derretendo, são 14 milhões de desempregados, as pessoas estão em uma situação difícil e o Presidente da República só cuida de salvar a pele dele e dos seus ministros. Não é possível, ele tem que sair. Nós temos que ter antecipação de eleição nesse país. Só o voto popular vai legitimar um governo e vai dar estabilidade, e vai limpar o que nós estamos vivendo. Não tem outro jeito. Não tem como esse cara continuar onde está. Não tem como as reformas continuarem como estão sendo feitas. É uma vergonha. Uma vergonha é isso que nós estamos vivendo. E aí eu quero falar, senhor Presidente, da situação das reformas. Essa reforma trabalhista, nós tivemos a discussão hoje na Comissão de Constituição e Justiça, e está tendo ainda discussão na Comissão de Constituição e Justiça da audiência pública. E é tão absurda a situação que mesmo quem defende a reforma diz que é pouco tempo do debate, porque quando as pessoas vão responder aquilo que os senadores perguntam, a pessoa que está respondendo não consegue pelo tempo curto que tem de exposição, porque o governo quer terminar hoje essas audiências públicas, amanhã debater e votar. Então, o próprio deputado relator na Câmara diz assim, é muito pouco tempo para discutir. Claro que é muito pouco tempo para discutir. Nós estamos mudando um código, uma lei que implica a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, e querem fazer isso em dois meses. É um absurdo, nós temos matéria nessa casa, como por exemplo a reforma tributária, que fica aqui tramitando anos. Por quê? Porque geralmente contém um dispositivo que tributa mais o andar de cima da sociedade. Aí a casa não quer votar, aí tem resistência. Porque infelizmente aqui nós temos a representação da parcela mais rica da sociedade. Não é do povão, não. O povão não está representado aqui. Pode ter um pouco mais na Câmara, mas no Senado é quase nada. Aqui são de pessoas que têm recursos, é classe média alta, é gente que não passou fome na vida, dificuldade. Então é isso. Aí não consegue ter a empatia, se colocar no lugar do trabalhador, daquele que ganha dois salários mínimos por mês, e que vai ser o objeto dessa reforma. Então, quero dizer aqui que não dá para a gente ficar discutindo como se tudo estivesse normal, quando não está normal. Não está normal. Nós temos que debater aqui, temos que debater aqui o direito dos trabalhadores. E queria, senhor presidente, em falar de direito dos trabalhadores, falar do desempenho do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula na última pesquisa que nós tivemos divulgado pelo Datafolha. Porque às vezes as pessoas dizem assim, o PT está acabado, o que vocês vão fazer para sair do isolamento? O PT não tem mais confiabilidade da sociedade. Só que pesquisa após pesquisa que sai, o partido que cresce na preferência nacional daqueles que têm preferência partidária é o PT. Eu não estou dizendo que não tem gente descontente com o PT, não tem crítica, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que ao contrário do que era a torcida de muita gente, é o PT que cresce. E quando sai uma pesquisa para saber quem vai ser o próximo presidente da República, é Lula que aparece, Lula, Lula que aparece. Para desespero da direita, para desespero da classe dominante, para desespero de toda essa gente que veio aqui bombardear o presidente Lula, bombardear a presidenta Dilma, chamar ele de chefe de quadrilha, chamar ele de irresponsável, de ladrão. É ele. Sabe por quê, senador Paulo Rocha? É muito objetivo o julgamento que o povo faz. Lula veio do povo. Lula sabe o que é passar fome. Lula sabe o que é viver com salário mínimo. E mais do que isso, no governo do Lula, as pessoas tiveram direito, tiveram vez, tiveram proteção. Tinha geração de emprego, tinha programas de desenvolvimento da economia. É por isso, tem um legado na memória do povo brasileiro. E mentiram tanto para o povo, mentiram tanto para o povo, que durante esse processo de impeachment, da Lava Jato, que agora o povo está vendo as mentiras. Quem mentiu, que disse que era, que estava querendo tirar o Lula, que estava querendo tirar a Dilma, o PT por corrupção, é quem está agora incrustado no Palácio do Planalto, no meio da maior balbúrdia de corrupção que nós temos. E ainda aqueles que também apoiaram o impeachment, os senhores do pato amarelo, do andar de cima da sociedade, que também falaram contra a corrupção, lá na Fiesp, encheram o pato, fizeram passeata de verde e amarelo. Agora são eles que vêm aqui dizer que preferem ficar com o Temer para não ter instabilidade no país. Mas instabilidade nós já temos. Então, esses senhores têm conduta seletiva, julgamento seletivo? Não era contra a corrupção que eles estavam lutando, eles estavam lutando pelos interesses deles, única e exclusivamente pelos interesses deles. Então, eu quero deixar registrado aqui que o PT tem hoje 18% da preferência partidária, o segundo lugar está empatado entre o PSDB e o PMDB com 5%, e o presidente Lula tem sempre 30% a mais nas pesquisas de intenção de voto. Então, eu queria perguntar, o povo está julgando de forma diferente que essa casa aqui, que é uma casa que representa a elite, julgou. E eu tenho que fazer aqui um desagravo à presidenta Dilma. Ela tem toda a razão com o que ela postou no Facebook. Não é possível, tiraram ela para instalar um corrupto lá no Palácio do Planalto para fazer reformas contra o povo. Essa casa deve desculpa à presidenta Dilma, desculpa. Senadores e senadoras devem desculpa à presidenta Dilma. Se tivessem caráter, dignidade e honradez, fariam isso. Subiriam na tribuna e pediam desculpa, porque tiraram ela para colocar o Temer, esse presidente que não tem nenhuma legitimidade e nenhum compromisso com o Brasil. E quero também, senhor presidente, falar da perseguição a que o presidente Lula está sendo submetido. E aí eu entendo a perseguição. É porque o Lula tem mais de 30% na intenção de votos. Então só tem um jeito de ganhar do Lula. É não deixar o Lula concorrer. Por isso que a gente teve no final de semana a imprensa toda especulando sobre a sentença do juiz Sérgio Moro em relação ao Lula, que iam condená-lo. É isso que a direita torce. Torce para isso, torce. Eles querem, pedem. Porque se tiver que enfrentar o Lula na rua, no chão, vão ter que defender esse programa. Eu queria ver aqui os senadores e senadoras que apoiam o governo Temer, que deram impeachment e que estão aí defendendo essas reformas, fazer campanha defendendo a reforma trabalhista. Fazer campanha defendendo a reforma da Paz, muito interessante. Dizer assim, olha povo, eu estou aqui pedindo o teu voto porque eu quero aumentar a idade sua para você se aposentar. Ao invés de 60, você vai se aposentar com 65. O que você acha? Quero também dizer que homens e mulheres vão se aposentar igual. Ah, e vai acabar a aposentadoria do trabalhador rural. Essa é a minha plataforma. Queria ver quem que voltava para essa casa. Não voltava um, nem o presidente da República. É disso que eles têm medo, senador Assir. Tem medo de encarar o debate na rua, pois olha, quem tem medo do presidente Lula pode torcer para ele ser condenado ou culpado. Mas como disse o senador Lindbergh, aqui nós vamos lutar, brigar, porque se isso acontecer, vai ser uma condenação política. E antes de eu passar a palavra ao senador Lindbergh, eu só queria aqui dar uma informação a essa casa. O Vacari, tesoureiro do PT, que estava preso há dois anos e três meses, foi absolvido hoje numa sentença do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por dois a um. E sabe qual foi o veredito? Que não tinha prova, que não pode-se condenar ninguém apenas por delação. Não tinha uma prova material. Não tinha quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico. Não tinha nada que provasse, apenas a delação. Então ele foi inocentado. Num processo em que Moro pedia 15 anos e o juiz, desembargador Gebran, pedia 18. Os outros dois disseram, nananina não, não pode condenar. E sabe quantos anos o Vacari ficou preso? Dois anos e três meses. Dois anos e três meses com uma prisão provisória. É uma barbaridade o que está se fazendo na justiça desse país. Eu espero que agora a gente recoloque as coisas nos trilhos. Porque não dá para um povo ir lá fazer delação e o juiz sair prendendo todo mundo, achando que isso se faz justiça. Senador Lindberg. Eu queria começar por esse ponto, que a V. Exª já ressaltou. No caso da absolvição, e o tempo que ele perdeu? Prisão preventiva. Nós estamos reclamando disso, desses abusos. A família? Desses abusos. Agora eu queria voltar, senadora Glaze, quando a V. Exª falou do presidente Lula. Porque esse golpe fracassou. Já falei um pouco aí atrás. Os principais nomes do golpe estão desmoralizados. Eduardo Cunha, Aécio Temer. Afundaram a nossa economia. A V. Exª falou que tem que pedir desculpas à Dilma. Tem. E eu acho que tem que se discutir, o Supremo Tribunal Federal também, essa questão da anulação do impeachment. Está claro que houve desvio de finalidade desde o começo. Agora, o que mais desespera a eles é quando surgem novas pesquisas eleitorais. E o presidente Lula sempre subindo. Agora, essa última data-folha, 30 pontos. Bolsonaro, 16. Marina, 15. Geraldo Alckmin, 8. Na Vox Populi, de 15 dias atrás, apareceu Lula com 40% de votos espontâneos. Contra 8 de Bolsonaro. Isso tem um motivo. As pessoas lembram o processo de inclusão social, 22 milhões de empregos criados no país, redistribuição de renda. E as pessoas estão sentindo que o que tem aí é só para tirar direito do trabalhador. 14 milhões de desempregados, 2,5 milhões no governo do Temer. Eu mostrei há 15 dias atrás a curva do desemprego. Como aumentou depois da saída da Dilma. Houve um incremento. Porque as políticas são o quê? Austeridade fiscal, ajuste fiscal, retirar dinheiro das mãos dos mais pobres com essas reformas. De forma que eu quero parabenizar o pronunciamento de V. Exª. Agora começa a perseguição a Lula, porque Lula sobe. Se tiver eleição, Lula ganha eleição. Aí eles ficam apavorados. Aí querem tirar Lula do jogo. Eu já disse e repito aqui. Nós não vamos aceitar. Esse é um caminho irresponsável. Eles foram irresponsáveis no impeachment. Criaram toda essa situação no país. Será que não dá para ver que foi um erro? Querem continuar indo por esse caminho do aprofundamento da ruptura democrática. Nós vamos gritar em alto e bom som que eleição sem Lula não é eleição. É fraude. É farsa. E nós não vamos aceitar. Eu espero que tenham juízo e responsabilidade. E olhem nesse momento para o país. Se tem uma pessoa que pode tirar o país dessa crise econômica, essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Muito bem, senador Lindberg. Aliás, a Excelência tem sido sempre um dos maiores defensores do presidente aqui. E acho que a gente tem que dizer em alto e bom som mesmo que uma eleição sem Lula é fraude. Não é uma eleição democrática. Se querem derrotar o Lula, não tem problema. Lancem um candidato e se lancem a campanha. Façam a discussão dos seus programas, senhores. E convençam a imensa maioria do povo brasileiro que é retirando o direito deles que a gente vai para frente. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Aliás, a perseguição ao presidente Lula é tanta que a denúncia apresentada a ele pelo Daltan Dallagnol, esse procurador que vende palestras em cima do presidente Lula, em cima da Lava Jato, é uma coisa absurda. Igualzinha a do Vacari, não tem uma prova, é só em cima de delações. Aliás, as provas que tem são exatamente as provas de inocência, que mostram que o presidente Lula não é dono daquele triplex, nunca teve opção de compra do triplex, não negociou o triplex, não ganhou o triplex. É isso que está lá. Todos os registros de imóveis, o triplex, o prédio inteiro está colocado em garantia para a Caixa Econômica Federal. Enfim, aliás, é o seguinte, tem aqui, até o senador Paulo Rocha me passou, porque eu tinha esquecido o meu papel, se alguém quiser saber de quem é o triplex e há tempo que ele está lá, está numa conta corrente, eu vou dizer a conta corrente que está na caixa, 01427, dígito 2, agência 0672, Banco Caixa Econômica Federal, titular OAS Empreendimentos, Mar Cantábrico. Está nesta conta, a propriedade está ali, então. Se alguém quiser comprar o edifício, deposita nessa conta, paga a caixa e pega. Tanto é mentira. E é tão absurdo que esse procurador que vende palestras em cima do presidente Lula, que ganha dinheiro com o presidente, com a Lava Jato, põe alguns argumentos na sua denúncia que é de chorar. Faz um contorcionismo para dizer que a argumentação serve ao invés de prova. A argumentação serve ao invés de prova. Ele cita o livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa, o que tem o nome da Rosa a ver com o processo judicial. Mas ele não para, não para por aí. Ele cita outros livros. Ele cita, por exemplo, a Agatha Christie, falando sobre o personagem de Agatha Christie, o detetive, e dizendo que alguns métodos utilizados lá servem para demonstrar também a culpa de Lula. Mas o mais interessante é que ele tem a teoria do gato. Eu só tinha visto a teoria do gato na tese de Schroeder. Schroeder é um físico quântico que escreveu um livro que se chama O Gato de Schroeder. Ele bota um gato dentro de uma caixa e ele vai discutir a probabilidade do gato estar vivo, do gato estar morto, tal ou não na caixa, para falar sobre física quântica. É um exemplo muito interessante. Agora nós vamos ter o gato de Dallagnol. Porque sabe qual que é a tese do Dallagnol? É o seguinte, você entra numa sala, tem um vaso quebrado e tem um gato do lado olhando para o outro lado. Aí ele diz assim, claro que foi o gato que quebrou o vaso. Alguém vai ter dúvida? Coitado do gato, né? Ele quer fazer um tamborim do gato. E olha que nós já fizemos muitos tamborins injustamente, senador Paulo Rocha. Então é esse o procurador da República que nós estamos lidando, que faz a denúncia contra o presidente Lula. Por isso que a gente está dizendo, só tem uma saída, só tem uma sentença possível no caso do Lula. É a absolvição. Porque não tem provas e um monte de lações, além de umas barbaridades dessas que um procurador se dá, não se dá ao respeito e coloca num processo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.